A esporte não é tão longe pra você, não! Quem é que é que você tá bravo? Não é tão alto pra subir tudo... Ó, Caíte! Ó, Caíte! Ó esse guarda-chuva seu aqui! Tá só um pó, tá quebrado igual o C, viado! Guarda-chuva, brocha, viado! Quebrado igual o C, viado! Tá quebrado igual o C! Aí tem nem aí na academia com a chuva mesmo! Hoje o treino vai ser pesado? Vai! Uma mão só! Coeta, dama! Coeta, dama! Coeta, dama! Coeta, dama! Coeta, dama! Aí mesmo? E essa peita aí da Growth? Patrocina nós, Goff! Vamos! Patrocina nós, Goff! Ah, patrocina a bosta que patrocina, fi! Tem que graça! Tem seguidor que tem? Morra aí, vou borrar o nome aí, rapaz! É, vou borrar aqui na edição, não vai aparecer não! Ah, mas já falou? Então já chega deixando seu like, se inscrevendo aí! Ó o meu primo aí e o meu parceiro aí! Ó o Belo! Ó, saiu da Febendia! Ó o cabelo! Entraram na minha casa, calvaram! Calva os 16! Ó o Caíque, ó! Tomando o Caíque! Ó o Tomando o Caíque do meu primo! Olha, olha! Parecendo uma muralha! Nossa, mano! Nossa! Mbappé tá diferente! Oi, Mbappé! Oi, Mbappé! Vai treinar hoje, Mbappé? Treinar pro jogo? Tem jogo amanhã, né? É! Eu ia falar Champions League, mas foi eliminado, né? Nossa, é mesmo! Já era aí! Champions League! Mas é nóis, rapaziada! Acompanha com nós aí! Vambora! Vamos, Caicão! Vamos, 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 Caicão! Vamos! Tá bravo por quê? Vamos, fi! Honrar essa camisa da Grove, hein? Vambora! Vamos! O cara vai pausar nessa hora da loirinha passou, né, ô? Seus tarados safados! He, he, boy! Nossa Senhora! Nem respira, velho! Vambora, filho! Olha o tamanho do maluco! Não, não sei! Agora é perigoso até na calça ele cagar! Negativo! Negativo! Vamos! Tá comigo, porra! Vamos, Caicão! Vambora! Força! Força, bichão! Vai! Você comeu o feio antes pra vir? Pai, parece um aranha que tá no subaco dele aí, ô! Rafa essa aranha aí, rapaz! E já vai aqui! Vambora, Caicão! Vamos! Força, força! Vamos! Vamos motivar essa galera aí que quer ir pra academia! Saia do sofá da sua casa! Parem de bater um... Não, eu também não parei, mas eu tô vindo pra academia! Caic! Vem, Gui! Vou passar uma pergunta pra você agora! Manda! E a punheta? Parou? Pararam, hein, mano! Parou mesmo? Parou, pô! Quanto tempo faz? Desde que eu comecei a academia aqui! Faz 30 minutos que você não bateu, rapaz! Antes de vir já bateu! Pai, foda! Faz um aí já! Desde que eu comecei a academia! E eu não consigo, cara! Vou tentar fazer o NoFap esse ano! Mas não dá! Que isso, Caic! Tá chupando o quê, hein? Nossa, não sai nada de água aqui, cara! Poxa! Ó! Então ele é... É! Tá vendo todinho? Vamos, Pai! Lembra daqueles hambúrguer e tudo que você comeu no passado? Lembra da morena! Vambora, mano! Doce cada lado! E esse oito aqui é pra quê? Já vai fazer de novo? Ah, é outro que ele faz! Não é um de doze, não! Não é mais leve dos doze? Bora! Deixa o tempo que ele é mais leve! Vamos, Tiago! Vamos! Vai, Tiago! Pensa nos caras que chamam você de magrela, Tiago! Vai, cara! Você vai fazer cara feia! Cara feia já é! Ah, não! Então, mais feia! Fica mais feia que já é! Calma, irmão! Não é assim que fala! Vai! Pensa naquela menina que deu fora! Não sei, Tiago! Que dica que você contou pra mim! Vai, Tiago! Vamos! Pode fazer cara feia, mãe! Já fica mais feia do que ainda! Olha a cara dele! Fica dando risada ainda! Fica fazendo dar risada, ó! Fica fazendo dar risada, ó! O vagabundo dá risada! Vou fazer esse dar risada, você vai ver se você vai conseguir treinar, ó! Vagabundo, safado! É chapéuzinho do iê-iê aí! Pegadinho do malandro! Iê-iê! Iê-iê! Ha! Não sei, pupu! Pegadinho do malandro! O iê-iê! O iê-iê! Tem que dar tapa! O cara só consegue fazer o treino na dor! Vambora! Vambora, Caí! Ah, tirando essa aranha no sovaco, tá suado! Essa grama aí! Tem que parar a grama, Caí! Ah! Ah! Meu Deus! Ah! Vambora, vamo, vamo, vamo! Força, Caicão! Vamo! Você peito de pomba, hein? Vamo, Caicão! Vamo, Drop 7! Vambora! Ó, tomando o Drop 7! Vem aí! 2022! Caíque Maromba! Vocês nunca esperaram por isso, né, o público? Vocês nunca esperaram por isso, rapaziada? Caíque vai ficar perto até o final do ano, deve estar o shape da hora! Fé, fé, fé! Quem acredita? Dá um like! É só aranha mesmo, diabos! Puta que eu tava! Vambora, vambora! Chega de brincadeira! Cara, eu não botava fé com o Caíque que ia me oferecer não, rapaziada! Tá virando board builder! Vamo, Caíque! Ó o Caíque, mano! Ó o Caíque! Ó o Caíque! Ó o Caíque! Ó o Caíque, mano! Ó o Caíque! Ó o Caíque! Ó o Caíque! Eu quero fazer você rir, vambora! Vai, Tiago! Não precisa ficar aqui de longe, não, ô vagabundo! Deixa eu pegar, mata! Aí também, não! Vai, Tiago! Ó o Tiago! Ó o Tiago! Os caras vêm fazer patrocínio da Grove aqui, mano! Os doidontão! Os caras... Os caras tá apenas que tá patrocinado pela Grove! Eles acham que tá recebendo o erro todo mês! Só pensa só! Vai, Tiago! O cara tá pegando meu peso ainda, mano! Eu não vi! O cara tá pegando meu peso,ify! E aí? Porque esse é o ganho desse cara! O cara tem que pegar meu peso! Tá pegando meu peso! O cara tá pegando meu peso! Calma, indo embora Embora na chuva, mano Na chuva, velho Vambora, o cara treina até na chuva, filho E aqui é sol, passa sol, passa chuva Pra nevar, nós tá indo pra academia Então, rapaziada, é isso, mano Se vocês gostaram do vídeo Deixa muito o seu like E se inscreve no canal, beleza, mano? Eu tento trazer pelo menos uma vez na semana Vídeo na academia aí, beleza? Fala pra eles deixar o like e se inscrever aí, Caicão Deixa o like aí, rapaziada Se inscreve aí, mano Pra não trazer mais vídeos de musculação Qual que é o seu Instagram, galera? Sempre pergunta, mano Vou deixar na descrição Caicpastel, mano Caicpastel, rapaziada Tá aparecendo o arroba dele aí Segue nós lá Demorou? E é isso Valeu